Amém. Amém. Parabéns. Confesso que eu estou muito cansada da caneagem. Amém. Amém. Amém, irmã. Eu como, né? Jó I. Houve um monte de pregação, né? As pessoas me convidam. Irmão, me chamou. Não é irmão? Deixa eu pregar não. Deixa eu pegar no meu canto. Ainda vai ser forte, né? Mas vamos para ele para continuar muito tempo. Jó I, que diz assim. Havia um homem na terra, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. E nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E era o seu dado sete mil ovelhas e três mil caminhos. Em quinhentos jumentos e boa em quinhentos jumentos, era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos no Oriente. E seus filhos faziam banquete em casa, de cada um do seu dia. Enviavam e convidavam as suas três irmãs comeram e beberam com eles. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, De onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor, disse, Do redor da terra, passeava por ela. E disse o Senhor a Satanás, Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura teme Jó a Deus, Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, em tudo quanto tem a obra das suas mãos, abençoaste o seu dado que está aumentando na terra, Mas estenda a sua mão, e tocou-lhe tudo quanto tem, e verás se não das pena a ti na sua face, Jó. E diz do Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam binho-binho na casa do seu irmão primogênico, e que veio o mensageiro que Jó lhe disse, os moços, lavaram os seus jumentos, passeam junto a eles, e eis que deram sobre eles, os tomaram dos seus moços... Só até aqui, só até aqui, só até aqui também. Jó era um homem íntegro, íntegro, reto, diante da presença do Senhor. Era um homem aleluia que se desviava do mal, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Era um homem louvado e agradecido ao nome do Senhor, cujo a sociedade, louvada e agradecida ao nome do Senhor, não tinha o que falar de Jó. Acusar esvajó, né, amém? Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Mas só que teve um dia que Satanás, aleluia, se apresentou a Deus e perguntou, aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor, ao Senhor, se poderia, aleluia, tocar na vida de Jó. Mas nós sabemos, aleluia, que Jó, louvado e agradecido ao nome do Senhor, era um homem muito rico. Ele tinha, louvado e agradecido ao nome do Senhor, sete filhos e três filhas. Louvado e agradecido ao nome do Senhor, era um homem muito bem sucedido, louvado e agradecido ao nome do Senhor. E aí, louvado e agradecido ao nome do Senhor, ele se apresentando, o Satanás apresentando a Deus, pediu a permissão, aleluia, para tocar, aleluia, na vida de Jó, nos bem, nos filhos, para saber, louvado e agradecido ao nome do Senhor, se Jó só adorava a Deus, aleluia, pelos bem materiais, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Se só adorava a Deus por aquilo, aleluia, que ele tinha, pelos benefícios, pelas riquezas, pelos gatos, pela fartura que Jó, aleluia, na presença do Senhor, ele tinha, louvado e agradecido ao nome do Senhor. E nós sabemos, aleluia, que hoje em dia, aleluia, na presença do Senhor, uma pessoa, aleluia, muito bem sucedida, muito bem, aleluia, financeiramente, tendo, aleluia, tudo do bem e do melhor. Louvado e agradecido ao nome do Senhor, é difícil estar na presença do Senhor. E é difícil, aleluia, servir ao Deus Todo-Poderoso. E ali, louvado e agradecido ao nome do Senhor, Deus, aleluia, permitiu, aleluia, que Satanás tocasse na vida de Jó. Mas com uma condição. Você vai lá, toca, aleluia, na vida dele. Mas você pode tocar na carne dele, mas não na alma dele, porque a alma dele é minha. E ali, louvado e agradecido ao nome do Senhor aconteceu. Que Satanás, aleluia, foi lá, tocou na vida de Jó. Mas por quê? Pela permissão do Senhor. Porque a minha diz, aleluia, que não caia uma folha de uma árvore, se o Senhor não permitiu a minha tua vida. Aleluia. Então, irmão, tem coisa, aleluia, que na minha e na tua vida acontece, por permissão de Deus. Porque muitas vezes, Deus, aleluia, Ele está nos provando, aleluia, para saber se eu e você, aleluia, verdadeiramente vamos adorar a Deus. Somente, aleluia, na bonança, somente, aleluia, quando tudo vai bem. Se eu e você, aleluia, vamos, aleluia, ficar firme na presença do Senhor verdadeiramente. Se eu e você, aleluia, não vamos, aleluia, abandonar Ele em meias lutas e em meias circunstâncias. E ali, louvado e agradecido ao nome do Senhor, Jó, ele perdeu tudo. Jó, ele perdeu os filhos dele. Ele perdeu os dados. Ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E ainda, aleluia, no final, aleluia, Jó, Deus, aleluia, colocou uma enfermidade desde a planta dos pés até a cabeça. Louvado e agradecido ao nome do Senhor na vida de Jó. E ali, louvado e agradecido ao nome do Senhor, Jó, ele passou por aquilo tudo. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Mas só que eu ouço ouvir pelos pregadores de hoje em dia, que louvado e agradecido ao nome do Senhor. Ela estava possuída por diabo. Ela estava ali, louvado e abusada pelo Satanás. Mas só que eu, aleluia, entendo uma coisa. Que hoje em dia, aleluia, se uma mãe perdeu um filho, dois filhos, três filhos. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Nós sabemos, aleluia, que é um desespero, uma choradeira. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Porque ninguém, aleluia, está pronto para perder um filho. E ali, muitos dizem, aleluia, que ali ela foi, aleluia, usada por Satanás. Mas não, eu não, na minha conjectura, eu não entendo, aleluia, que ela foi usada por Satanás. Eu entendo, aleluia, que ali foi o momento da aflição dela. Porque devido tudo aquilo que ela passou. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Ela tinha tudo, ela tinha... Era uma mulher bem sucedida, era uma família, aleluia. Vamos colocar no dia de hoje, se a gente for ali em Madureira. Se a gente quiser comprar tudo em Madureira. Ela era uma mulher assim, louvada e agradecida ao nome do Senhor. Ela não, aleluia, pesquisava, pesquichava, não. Ela queria isso, louvada e agradecida ao nome do Senhor. E ela comprava. E ali, aquela mulher perdeu aquele espírito todo. Perdeu tudo aquilo. Perdeu casa, perdeu carro. Louvada e agradecida ao nome do Senhor. E ali, devido aquilo tudo. Ela falou. Jó amaldiçoou esse Deus imóvel. Mas só louvada e agradecida ao nome do Senhor. Que Jó, louvada e agradecida ao nome do Senhor. Ele não amaldiçoou o Deus que ele servia. Ali, ele se prostrou ao Senhor. Louvada e agradecida ao nome do Senhor. Se humilhou a ele. Louvada e agradecida ao nome do Senhor. Perdeu a lembrar a presença do Senhor. E ainda, louvada e agradecida ao nome do Senhor Jó. Ele estava com aquela enfermidade. Ele poderia, ele agora tinha saído da presença do Senhor. Falando, poxa. Louvada e agradecida ao nome do Senhor. Eu perdi tudo. Eu não tenho nada do que eu vou fazer. Mas ali, aleluia. Em meio àquela dificuldade. Em meio àquela diversidade. Jó, aleluia. Adorou. E glorificou. E exaltou. Glória. Aleluia. Meu Deus. Irmão, o que eu quero te dizer Nessa noite. É que nem a nossa irmã disse que você falou. É difícil. Irmão, aleluia. Você está na diversidade. Aleluia. Adorar o Senhor. Aleluia. Você não tem nada dentro da tua casa. Você louvada e agradecida ao nome do Senhor. Tudo está dando errado a cada diáfrica que tu passa. Aleluia. Em vez de você ver, melhora. Você vê. Em vez de você não ver, melhora. Você só vê pior as coisas. electoral o mais. Mas eu quero te dizer Aleluia Faça igual a joia Glorifique, exalte ao nome do Senhor Mas ainda que é difícil É difícil porque nós somos carros Nós não somos super-homes Tem um louvor que diz que nós não somos super-homes Louvada agradecida ao nome do Senhor Mas ali louvada agradecida ao nome do Senhor Se você for olhar mais à frente Deus, aleluia, restaurou o cativeiro de Jó Mudou a história de Jó Multiplicou tudo aquilo, aleluia, que ele perdeu Ele deu, aleluia, tudo em dor Louvada agradecida ao nome do Senhor Mas primeiro Jó, ele teve que passar por essa humilhação Primeiro Jó, aleluia, ele teve que perder tudo Louvada agradecida ao nome do Senhor E é difícil, aleluia, eu e você na presença do Senhor Nós perderam, aleluia Louvada agradecida ao nome do Senhor Alguma coisa Aleluia, nós ficamos desanimados Triste, abatidos espiritualmente Aleluia, nós questionamos Nós falamos, o Senhor que esqueceu de mim Senhor que me abandonou Senhor que me abandonou No meio dessa adversidade Cadê, cadê, cadê o Senhor Mas ali Jó, aleluia, ele lhe prostrui Jó, aleluia, adorou Em meio àquela situação Às vezes, aleluia, você, aleluia, eu estou angustiado Aflito Na presença do Senhor Até muitas vezes nós não sabemos, aleluia, o que vamos fazer Mas creia que nessa noite, aleluia, Jesus Aleluia, ele está segurando as tuas mãos Glória Ele está dizendo, aleluia, para você não temer Em meio à situação que tu tem passado Em meio, aleluia, à tua adversidade Em meio às provas, luta Porque Jesus, ele é comigo, ele é contigo Assim como a nossa irmã diz Aleluia, o que diria Aqui em Romanos 8, 31, diz Por que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem vai ser contra mim E contra ti nessa noite? Porque a Bíblia diz Operando Deus, quem vai impedir O agir na minha, na tua vida Louvado e agradecido é o nome do Senhor A Bíblia também diz Que mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Nessa noite Louvado e agradecido é o nome do Senhor Mas a Bíblia também diz, aleluia Que não caia uma folha de mar Se Deus, aleluia, está me permitindo De eu ser aprovado Às vezes, aleluia, a gente não entendemos Irmão, agora, fala Senhor, por que eu estou passando por isso E muitas vezes eu tenho questionado com Deus Louvado e agradecido é o nome do Senhor Muitas vezes nós falamos, Senhor Tu me tirou lá do mundo Louvado e agradecido é lá no amação do pecado Aleluia, pra mim está passando por isso Louvado e agradecido é o nome do Senhor Mas a Bíblia diz que Deus Ele só prova aquele que ele ama Se ele está me provando, irmão Ele está te provando É porque ele te ama nessa noite A Bíblia diz, aleluia, que pode um amante Abandonar, mas Deus Ele não te abandona Deus, ele te ama Louvado e agradecido é o nome do Senhor E louvado e agradecido é o nome do Senhor Se você está passando por isso É porque ele me amante e ama nessa noite E a Bíblia diz, aleluia Que Satanás, ele não tem poder contra mim Contra a tua vida Ele só toca, aleluia, na mim e na tua vida Aleluia, quando Deus permite Se você não está passando por isso Porque é permissão de Deus Assim como na vida de Jó Jó, o diabo, aleluia Foi lá pedir a permissão pra Deus Pra tocar na vida de Jó Não é diferente não, irmão Aleluia, Satanás, aleluia Vai pedir permissão a Deus Pra tocar na mim e na tua vida Mas é difícil, irmão Adorar, irmão Às vezes as pessoas dizem assim Irmão, tu adora Minha situação é difícil, irmão Porque louvado e agradecido é o nome do Senhor As pessoas falam assim Ah, irmão, tem que adorar, irmão Adora Mas é difícil Às vezes a gente tem murmura A gente é rebelde Fala assim, mas não é você que está passando Por isso que você tem que adorar Louvado e agradecido é o nome do Senhor Não é você que está passando por isso Por isso que você está falando que é pra adorar Mas glorifica Eu costumo dizer, aleluia Que dentro da casa do Senhor É um hospital Muitas vezes nós não queremos vir Muitas vezes nós estamos fracos Desacreditados Desanimados Mas só que quando nós chegamos aqui Aleluia Deus nos renova Nos dá força Nos dá coragem Aleluia A cada dia tentado pelo matador Irmão O que quer dizer isso? A cada dia nós estamos entregues à morte A cada dia o inimigo ali Ele tenta me tragar Me tragar A tua vida Louvada e agradecida É o nome do Senhor Mas não importa Adore Ainda que está sem força Fala Senhor Eu não tenho força Eu não estou aguentando mais Mas fala Senhor Que o Senhor venha a seu socorro Bem presente Na minha vida Me ajuda Senhor Porque eu preciso de Ti Louvada e agradecida É o nome do Senhor Irmão Mas lembra de uma coisa Louvada e agradecida É o nome do Senhor Deus Ele deu o Filho dele Por mim Por você Assim como a irmã De se passando Será que eu e você Aleluia Podemos dar o nosso Filho Pelo mundo Por mim Por você Será que nós damos Pela sociedade O pecador O falho Louvada e agradecida É o nome do Senhor Não irmão Nós não damos Eu não dou Irmão Tenho o Filho Não dou Pela sociedade De jeito nenhum Mas Deus Aleluia Se fosse o homem Ele olharia E falar Eu vou dar O meu Filho Aleluia Pela sociedade Para salvar a sociedade Essa sociedade Aleluia Rebelde Essa sociedade Pecaminosa Mas não irmãos Ele olhou Por lá de misericórdia E deu o Filho dele Nem mesmo o Filho dele Ele colocou Por mim Por você Então nessa noite Irmão Tem um louvor Que diz Adore Em meias Glorifique Exalte o Deus Louvada e agradecida E dá o nome do Senhor Que Ele vai entrar Na mim Na tua pele Nessa noite E Ele vai entrar Na mim Na tua causa Aleluia Muitas vezes Nós não entendemos O que nós estamos passando No momento Nós não entendemos Mas lá na frente Nós vamos entender O que nós estamos passando Por isso agora Mas não esqueça Aleluia Que Deus Aleluia Ele é o nosso socorro O nosso amigo Na hora da nossa angústia Ele é o nosso socorro Bem presente Aleluia Quando Ele e você Precisamos E só Ele É só Ele Que se importa Colocar com nossos problemas Tem um louvor Que diz Que se você quiser chorar Entra no teu quarto E fecha a porta Conta o teu segredo Para aquele que se importa Só Jesus Se importa A minha tua causa Nessa noite Amém E assim eu agradeço A minha língua Obrigada 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 Obrigada